Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Nação, estamos fechados com o Ronaldo, porque fechados com o Cruzeiro a gente sempre esteve. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a vocês que deixem o seu gostei e também se inscrevam no nosso canal. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-los para outros cruzeirenses, até porque a gente só quer aqui no nosso canal Torcedor Cruzeirense. Galera, chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, Torcedor do Cruzeiro teve uma excelente notícia, isso porque atingimos 20 mil sócios torcedores. É o famoso efeito Ronaldo, como está sendo falado nos bastidores. A torcida abraçou o projeto do Ronaldo, que desde que chegou já tinha ganhado 5 mil sócios torcedores. E depois da coletiva de imprensa, ele convoca a torcida e a torcida abraça o projeto do Ronaldo. Estamos em 20 mil sócios torcedores. E eu gostaria de ressaltar à torcida que não parem. Não parem a ação de marketing, não parem de trazer novos cruzeirenses para o sócio torcedor, até porque ainda é muito pouco para um time da grandeza do Cruzeiro. Era uma vergonha o Cruzeiro ter só 10 mil sócios torcedores na temporada passada. E eu vou trazer aqui para vocês a lista dos 10 times do Brasil com mais sócios torcedores. E eu tenho certeza que você vai ficar um pouco envergonhado, né? Porque tem equipes ali que não tem nem sequer a metade da tradição do Cruzeiro e tem muito mais sócios torcedores neste momento. Olha só, trouxe aqui uma lista que foi atualizada no dia 20 de dezembro. Ou seja, ela está desatualizada sobre os times que tem mais sócios torcedores. Em décimo lugar tem o São Paulo com 31.250, em nono o Ceará com 31.800, em oitavo o Fluminense com 32.495, em sétimo o Corinthians com 40.344, em sexto o Palmeiras com 43.587, em quinto o Vasco com 48.758, temos também o próprio Grêmio com 64.000, o Flamengo com 65.000, em segundo lugar o Internacional com 75.000 e, infelizmente, para minha tristeza, em primeiro lugar o Atlético Mineiro com 126.000 sócios torcedores. Imagina o que de grana cai todo mês. Agora me fala, Cruzeiro tem 20.000 sócios torcedores a partir desta quinta-feira. Ainda assim é um número baixo, temos que dobrar, triplicar estes números. Olha para você ver, galera, Ceará. O Ceará tem 31.000 sócios torcedores. O Vasco tem mais do que o dobro do Cruzeiro. Grêmio também. Me fala, nós temos menos torcedores do que estes times? Não, não temos. Nós temos menos tradição do que estes times? Também não temos. Então a nossa torcida tem que ser engajada. Nós temos que passar confiança para a torcida do Cruzeiro. Confiança de dias melhores, confiança de que tudo pode melhorar durante 2022. Espero realmente que a torcida do Cruzeiro continue abraçando o projeto de sócio torcedor e que a gente continue fazendo o Cruzeiro crescer cada vez mais e mais. Até porque a verba vai ser considerável. O próprio Ronaldo falou que desde que ele chegou no Cruzeiro, já rendeu cerca de 3 milhões de reais só com sócios torcedores. Naquela época ali o Cruzeiro tinha cerca de 15 mil sócios. Já temos 5 mil sócios a mais. E a previsão é de crescermos este número cada vez mais e mais. Vamos continuar, nação? Não desanime. O objetivo dos 20 mil foi concluído? Foi. Agora vamos para os 30 mil. Porque pela grandeza do Cruzeiro, nós não podemos nos deixar contentes com um número tão baixo assim. Seguinte, nação, quem é que se lembra que alguns dias atrás trouxe aqui para vocês de que o Uberaba, time da segunda divisão do Campeonato Mineiro, estaria interessado na contratação do goleiro Fábio. Eles estavam levando a sério. E o que parecia piada para eles é uma conversa muito, mas muito séria sobre esta possibilidade. Renato, você acha que isso vai acontecer? Cara, claro que não. Você acha que o Fábio vai jogar uma segunda divisão do Campeonato Mineiro? Eles teriam que gastar todo o orçamento para pagar os salários do Fábio. E outra, não sei se ele aceitaria esta proposta. Ainda mais porque ele tem mercado e pode ter certeza que outras equipes vão aparecer interessadas na contratação do nosso ex-goleiro, do ídolo Celeste. Agora eu vou colocar aqui para vocês as palavras dele. Olha só. Ô Rodrigo, feliz 2022 primeiramente. Quero agradecer pelo reconhecimento ao meu trabalho e pela proposta. Estou esperando muita direção de Deus para ver que caminho eu vou percorrer. Entendeu? Tudo na minha vida sempre foi desta forma, mas desde já agradeço a todos do Uberaba Esporte e a cidade pelo carinho, mas ainda não sei a direção que vou tomar dentro do futebol. Mas agradeço pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho. Deus abençoe vocês aí na competição e que possa capacitar vocês a terem êxito e sucesso sempre. Foi esta. Vou estar na torcida. Um abraço. Que Deus os abençoe. São palavras do Fábio falando sobre o interesse do Uberaba Esporte. Galera, o pessoal está levando a sério. Mas acredito que o Fábio aposente, mas não jogue a segunda divisão do campeonato mineiro. Eu ainda desejo toda a sorte do mundo. De cabeça fria, a gente entende que a negociação feita com o Fábio foi mais inteligente para os cofres do Cruzeiro. Não foi tomada da maneira correta, como trataram o ídolo do Cruzeiro que tinha quase mil jogos com a nossa camisa. Foi um tratamento totalmente incorreto. Um tratamento que não se deve fazer como um profissional do tamanho do Fábio. Mas mesmo assim, a decisão foi inteligente de não assumir a dívida que tem com o goleiro. Que é uma dívida muito alta, mas alta demais para que o Cruzeiro possa assumir neste momento. Seguinte, vou trazer aqui para a Nação Celeste uma indicação no nosso quadro de olho no mercado. De um jogador que poderia vir totalmente dentro da nossa realidade. De um atacante de beirada de campo, que tem 29 anos de idade. Eu estou falando do atacante Wellington Silva, que está no futebol japonês, jogando pelo Gamba Osaka. Olha só galera, um ponto muito interessante sobre o Wellington Silva é que ele tem um contrato com o time japonês até o dia 31 de 1 de 2022. Ou seja, se o Cruzeiro assinasse com ele, em fevereiro ele já estaria aqui na Toca da Raposa sem custo algum. Eu vou até trazer para vocês um pouco da carreira do Wellington Silva. Que se destacou no Brasil, teve passagens por Arsenal da Inglaterra, passou pelo Levante da Espanha. Claro, não teve números bons por lá. Eu não vou mentir para vocês. Por exemplo, pelo Arsenal, ele só passou. Ele nunca estreou pelo Arsenal. Passou pelo Levante da Espanha, fez dois jogos por lá. Passou pelo Alcoiano, da Espanha, 16 jogos e 3 gols. Passou pelo Boferadina, também da Espanha, 23 jogos e 4 gols. Passou pelo Real Múrcia, também da Espanha, por 38 jogos e 3 gols. E no Almeria, também da Espanha, fez 35 partidas e 2 assistências. Depois, em 2016, ele estava no Bottle Rangers, da Inglaterra. Fez 25 jogos e 2 gols e 2 assistências. Até em 2016, acertaram seu retorno ao futebol brasileiro para fechar com o Fluminense. Na primeira temporada dele por ali, ele que já chegou no meio do ano, fez 23 partidas, 2 gols e 2 assistências. Em 2017, ele fez pelo Fluminense 43 jogos, 8 gols e 3 assistências. Em 2018, 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. E foi transferido para o Internacional. Na primeira temporada dele pelo Inter, foram 37 jogos, 2 gols e 3 assistências. Em 2020, ele estava no Internacional e acabou voltando para o Fluminense, onde ele fez, em 2020, 35 jogos, 6 gols e 3 assistências. E no futebol japonês, em 2021, pelo Gama Osaka, ele fez os números de 29 jogos, 3 gols e 4 assistências. Na minha opinião, o Elton Silva seria uma oportunidade de mercado pelos valores baixos, né? Que o Cruzeiro poderia negociar com ele e, ainda assim, por estar praticamente livre no mercado. Acho um nome interessante para a beirada de campo que poderia ser avaliado. Mas, claro, minha opinião não importa de nada. A opinião que importa é a de vocês aí de casa. Então, coloque aqui nos comentários. Vocês acham, sim ou não, que o Elton Silva poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro? Seguinte, nação, quem é que se lembra que alguns dias atrás trouxe aqui para vocês de que o Uberaba, time da segunda divisão do Campeonato Mineiro, estaria interessado na contratação do goleiro Fábio? Eles estavam levando a sério. E o que parecia piada para eles é uma conversa muito, mas muito séria sobre esta possibilidade. Renato, você acha que isso vai acontecer? Cara, claro que não. Você acha que o Fábio vai jogar uma segunda divisão do Campeonato Mineiro? Eles teriam que gastar todo o orçamento para pagar os salários do Fábio. E outra, não sei se ele aceitaria esta proposta. Ainda mais porque ele tem mercado e pode ter certeza que outras equipes vão aparecer interessadas na contratação do nosso ex-goleiro, do ídolo Celeste. Agora eu vou colocar aqui para vocês as palavras dele. Olha só. Ô Rodrigo, feliz 2022 primeiramente. Quero agradecer pelo reconhecimento ao meu trabalho e pela proposta. Estou esperando muita direção de Deus para ver que caminho eu vou percorrer, entendeu? Tudo na minha vida sempre foi desta forma, mas desde já agradeço a todos do Uberaba Esporte e a cidade pelo carinho, mas ainda não sei a direção que vou tomar dentro do futebol. Mas agradeço pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho. Deus abençoe vocês aí na competição e que possa capacitar vocês a terem êxito e sucesso sempre. Foi esta. Vou estar na torcida. Um abraço. Que Deus os abençoe. São palavras do Fábio falando sobre o interesse do Uberaba Esporte. Galera, o pessoal está levando a sério, mas acredito que o Fábio aposente, mas não jogue a segunda divisão do campeonato mineiro. Eu ainda desejo toda a sorte do mundo. De cabeça fria, a gente entende que a negociação feita com o Fábio foi mais inteligente para os cofres do Cruzeiro. Não foi tomada da maneira correta, como trataram o ídolo do Cruzeiro que tinha quase mil jogos com a nossa camisa. Foi um tratamento totalmente incorreto, um tratamento que não se deve fazer com um profissional do tamanho do Fábio. Mas mesmo assim, a decisão foi inteligente de não assumir a dívida que tem com o goleiro, que é uma dívida muito alta, mas alta demais para que o Cruzeiro possa assumir neste momento. Então é isso, nação. Agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal. E claro, quem não conhece o nosso Instagram, camaroteesportivo3.0, está mais que convidado para ir lá conferir o nosso conteúdo, que é muito bacana. E claro, é feito de cruzeirense para cruzeirense. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!